E depois do longo inverno, comigo aqui no estúdio, vereador Geraldo Celestino, boa noite. Passou inverno, primavera, está acabando o verão, Natal, ano novo, carnaval. Estamos aqui de volta, Pedro, mas a gente acompanha seu programa aí, você sempre estava convidando a gente para estar aqui, mas eu fiquei velho. Preguiçoso? Fim 65 anos. Já? Já? 65. Está bem. 65, mas é brincadeira. Mas a gente tem uma grande audiência em Guarulhos e o tempo seu de programa é meu tempo de mandato. Eu lembro. Faz tempo. 90, né? 90, 90. 1990. A primeira eleição minha foi em 88. Você ficou o primeiro suplente do PT. O suplente, aí o Eloy se elegeu deputado estadual, eu assumi a cadeira e estamos lá até hoje. Eu lembro. Estamos lá até hoje nessa luta. E hoje é um dia especial, coincidência ou não, né? Rapaz, não fala isso não, que a gente... É, 27 anos sem o amor, né? Merejo os olhos de lágrima, né? É. Porque tem uma história muito bonita com a cidade, com a juventude. Aquela juventude há 27 anos atrás, aí a gente cai na realidade como nós estamos ficando... Estamos bem mais velhos, né, Pedro? Pois é. Bem mais velhos. Então, os meninos têm uma história com a gente desde a época do Utopia, né? A banda Utopia tocava lá no Clube de Secap. Eram muitos amigos do meu irmão Vado. O Vado também, que Deus levou, também faleceu posteriormente. E aí eles foram se aproximando do nosso mandato e em 92 já tocavam nos nossos showmícios. Em 94, quando eles começaram a ir para o sucesso, eles fizeram 64 shows. Eu fiz 64 showmícios na minha campanha para deputado estadual e a banda Utopia que tocava. E eu tinha, nos comícios, a gente tinha a banda Utopia e tinha o Elisã e Campello, a banda sertaneja, né? Quando a banda sertaneja faltava, o Dinho fazia o rock, fazia a Utopia e fazia o sertanejo. Ele fazia qualquer coisa. O cara era bom. Ele imitava todo mundo. Qualquer estilo. Era um tom cavalcante na imitação. Maravilhoso. O Dinho foi seu assessor, né? O Dinho foi meu assessor. Até tem uma história que eu sempre conto, Pedro. O Dinho, em 94, na morte do Ayrton Senna, ele era fã do Ayrton Senna. Nossa, ele morria pelo Ayrton Senna. Na morte do Ayrton Senna, o Dinho sumiu. Uma semana, dez dias sem aparecer no escritório. Aí eu falei, poxa, eu vou mandar o Dinho embora. Acho que ele não quer trabalhar mais, né? E nós estávamos em uma reunião lá de segunda-feira, cuidando do planejamento do mês. Aí eu comentando, poxa, o Dinho sumiu. De repente, a porta do escritório abre ali na Luiz Facine. Chegou um cara de gravata, terno, gravata. O Dinho. Nunca tinha usado gravata. A hora que ele entrou, todo mundo caiu na gargalhada. Falou, o Dinho de terno e gravata. Eu falei, ó, hoje eu vim em social para pedir desculpa para o meu chefe. E vou falar para o senhor. Ele falou, o senhor nunca me chamou de senhor. Ele falou, vou falar, ó. Eu senti muito a morte do Ayrton Senna. Fui lá. Vocês devem ter visto eu correndo atrás do caminhão de corpo de bombeiro com a bandeira do Brasil nas costas. E eu vou fazer sucesso. Eu vou fazer sucesso. Nós vamos explodir a banda. Nossa banda vai explodir do sucesso no Brasil. E quando nós morrer, você vai fazer o nosso enterro. Caramba. E vai ter mais gente do que o enterro do Ayrton Senna. Falou assim. Foi dois anos. Aconteceu. Dois anos aconteceu o trágico acidente. Eu organizei, nós organizamos o velório no Tomeuzão, né, Pedro? Eu lembro. Seria na Câmara Municipal, mas era muito pequeno. Aí foi para o Tomeuzão, a gente acompanhou aí o velório. O enterro seria às 11 horas do dia 3, né? Do dia 3 não, dia 4. Porque o avião caiu foi às 11h15 do dia... Dois. Do dia 1, né? Não, foi dia 2. Dia 2. O enterro foi na segunda-feira. O enterro foi na segunda-feira. Era um sábado, né? Era um sábado, sim. O avião caiu no sábado. O acidente aéreo foi no sábado. No domingo, nós aguardando o velório. Acabou atrasando, né? O velório chegou mais tarde. E a fila era tão grande que o velório seria às 11h da manhã. Nós prorrogamos para as 14h. Né? Aí o policiamento impediu as pessoas de... Continuou entrando na fila. Aí foi aquele cortejo. E tinha mais gente do que o enterro do Ayrton Senna. Então, muitos queridos... Você tem uma ideia. Eu estava conversando com o Jorginho. Inclusive, você conhece o Jorginho? O Jorginho foi o mentor da articulação do filme dos Mamonas que está sendo gravado a cenas aqui em Barulhos. Juntamente com o documentário da Record. O Jorginho é o mentor do filme que lutou muitos anos para lançar esse filme. Eu vou te apresentar ele para você entrevistar ele. Ok. Então, vamos reviver aí os Mamonas do filme. Não sei se você teve o prazer de acompanhar no musical. No musical dos Mamonas rodou o Brasil inteiro. E tinha um personagem Geraldo Celestino no musical. E no filme agora dos Mamonas também vai ter o personagem, um ator com o nome de Geraldo Celestino. E vão reviver os comícios. Pegaram o ator Boa Pinta? O pretinho igual eu. Bom, Geraldo, vamos falar de política, vai. Nós não tivemos sessão na quarta-feira, ontem, né? O que acontece na base aliada? Há quanto tempo você acompanha a política de Guarulhos? 40 anos. Isso é normal. E eu sempre falo para a população, o vereador não trabalha só na sessão. O vereador trabalha dia a dia, comissões. Na terça-feira mesmo, eu presidi a audiência da saúde, a audiência da fazenda, reunião, reunião de comissão de funcionalismo, finanças e orçamento. E vários vereadores estavam em reunião. Isso aconteceu ontem, vai acontecer novamente outras vezes. Faz parte da política, a reunião que você marca. Então, o nosso trabalho não é só na sessão. Imagina se o vereador só trabalhasse de segunda e quarta-feira, né? Pelo amor de Deus. O vereador está nas secretarias, está em reunião com o prefeito, está na sua base, está conversando com a população, está levando os problemas da cidade para o secretário de obra, para a Sabesp. Essa é a função nossa como vereador. Então, não teve sessão ontem. Pode acontecer novamente. E não vai haver sessão. O senhor é o vice-líder do governo, né? E o vereador Romildo, que é da base, aliás, é o líder do PSD, fez várias críticas à diretora da educação, Mara Gianetti. Como é que o senhor observa isso? Olha, é um direito do vereador Romildo fazer crítica à Mara. Eu conheço a Mara há muito tempo. Conheço a Mara desde a época de São Paulo, que ela trabalhava no meu... Acho que era governo de estado, né? Governo de estado é a prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Ela foi funcionária lá, ela tem uma pessoa muito competente, muito competente. Houve lá uma divergência com o vereador Romildo. Eu não vou me envolver no mandato do vereador Romildo. Ele fez algumas críticas, inclusive, nós vamos discutir. Conversei com o prefeito, conversei com o secretário de educação. O líder do governo é o Gilvan Passos. Eu sou o vice-líder. Então, eu e o líder conversamos, tudo. Então, a gente deve estar conversando, sim. Quando houver algumas divergências, né? A gente tentar resolver dentro da base, dentro do diálogo, dentro da conversa. Esse sempre foi o nosso objetivo, enquanto vice-líder do governo. Zacarias Fotógrafo, obrigado pela audiência. Agora, o senhor falou lá na tribuna que roupa suja se lava em casa. Já lavou a roupa? Minha mãe dizia, minha mãe, a dona Benê, que Deus o tenha, né? Minha mãe, ela falava. Filho, roupa suja se lava em casa, né? E aí, discussão, vamos discutir dentro da base. Já a divergência, vamos discutir dentro da base do governo. Mas já discutiram? Vamos discutir. Tudo. É discutido, a base se reúne sempre para discutir. Isso é normal dentro do meio político, né, Pedro? Isso acontece, é normal. O vereador tem uma divergência. Mas o que eu sempre falo, respeito. Respeito é tudo, né? Respeito é tudo. Uma coisa é você ter divergência política, outra coisa é faltar com respeito. Ele não faltou com respeito. Não, eu tenho certeza que o Romil não faltou com respeito. Ele foi crítico. Ele foi crítico e vai vir outras críticas, vários secretários. E fazer política, eu sempre falo, né? Como sempre dizia, fazer política é a arte de engolir sapo, né? É verdade. Às vezes você tem que engolir alguns sapos. Eu engolo sapo toda sessão, todo dia, toda hora. Isso é na família, em casa, é com os amigos, é no bar, é no campo de futebol. A vida é uma arte de engolir sapo, né? É verdade. Agora, vereador, outro assunto surgiu essa semana aqui. O senhor é vizinho lá do prédio do antigo prefeito Neftales. E uma foto que me chamou a atenção, muita água naquele prédio. Muita água. Aquela água, Pedro. Todos os dias os caminhões da Secretaria de Administração Regional retiram a água dali. Todos os dias? Todos os dias. Porque ali tem um acúmulo de água e não foi feita uma drenagem. Então, a prefeitura... A responsabilidade daquele prédio hoje é do Poder Municipal. A prefeitura é fiel depositário. Então, foi um trabalho nosso ali. Inclusive, ali era aberto. Jovens usavam aquele prédio para usuários de drogas. E pessoas, Pedro, eles iam até o teto do prédio e andavam na lateral, equilibrando. Equilibrando. Então, a polícia sempre estava lá. Aí, nós conversamos na época da Proguaru com o Francisco Carona. Ele fechou ali o acesso do fosso do elevador e o acesso às escadas e fechou. Deu uma revitalizada embaixo na parte do muro. E a Proguaru, na época, pegava água e hoje a secretaria, a SAR, que recolhe aquela água ali todos os dias. E a solução do prédio? A solução está na mão do Tribunal de Justiça. Eu conversei com o Trevisan e ele falou, olha, está dependendo aí do TJ. Ficou aí 15 anos na primeira vara civil de Guarulhos. Caramba! E agora está no Tribunal de Justiça. Houve recursos da família. Eu acho que o Tribunal tem que acelerar isso. Eu acho que a Câmara, nós, o Executivo, tem que solicitar uma audiência com o presidente do TJ para acelerar esse processo. Porque aquilo ali é um absurdo. Se aquele prédio, se aquele imóvel for ficar com a Prefeitura, já vai vir degradado. E se a família ganhar ação, vai para a família degradado. A família poderá, se ela tiver ganho de causa, ela pode entrar até com ação contra o poder público por ter degradado aquele modo. Ressarcimento. E é uma estrutura muito boa, Pedro. E a rua ali, nós temos o Condomínio Essence, temos o Condomínio Máximo, temos o Condomínio Alta Vista. É uma rua que tem prédios ali maravilhosos. O Hortiflute ali naquela região. E o prédio, e aquele prédio acaba degradando ali toda a nossa região central. Olha, seria uma boa ideia uma audiência com o presidente do TJ. Eu vou propor ao prefeito e ao secretário de televisão novamente, foi bem lembrado, para a gente tentar essa audiência para discutir o andamento desse processo. Então, ok. E vai perguntar para o senhor, a rodoviária do Secato, como é que dá? Está lá, firme e forte, e lá funciona o departamento de trânsito da prefeitura, atendimento pessoal. O ônibus é o mínimo. Eu sempre falei, Pedro, eu fui um defensor daquela rodoviária. Quando o Eloy inaugurou a rodoviária aqui na Fernandes, eu falei, não vai dar certo. Não deu. É um local distante. Como viria na época, já existia o projeto do Expresso Aeroporto, do trem Guarulhos, eu falei, olha, é o lugar certo da rodoviária. É o lugar certo da rodoviária porque o pessoal vai ter acesso ao trem e vai ter a rodoviária aqui do lado. Mas não funcionou. A população de Guarulhos prefere procurar direto a Tietê ou a estação... Barra Funda. Tietê ou Barra Funda para procurar. Ou até o aeroporto, que tem um termo ali também, que os ônibus que vão para o litoral saem do aeroporto. Não seria o caso de repensar aquela rodoviária, não? Então, Pedro, ali é um espaço, eu acho que tem que fazer um estudo. Nós vamos, uma boa ideia, retomar essa discussão com o prefeito municipal para a gente utilizar em outros equipamentos ali, com secretarias e deixar ali o mínimo para o uso do transporte coletivo, os ônibus intermunicipais que usam o espaço. Então, é uma discussão que a gente deve retomar e eu vou levar essa ideia ao prefeito. Ok. Novamente. Obrigado, vereador Geraldo Selecino. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço estar aqui com vocês, a Carlinha ali no bastidores. E o seu camarote lá no Palmeiras. Saudade de vocês. Pode deixar que a gente vai. E o seu camarote no Palmeiras? Não tenho camarote, mas você está convidado a ir ao nosso camarote lá no Palmeiras. O melhor estádio da América, né, Pedro? Há três anos atrás, você vai ver meu filho, meu filho está aí no bastidores, o Naô, está treinando lá no Flamengo. O Naô, quando era 2019, na pandemia, o Naô era pequeno. E ele entrava com os jogadores no campo, Carlinha. E ele entrava de mão dada com o Dudu. Hoje ele é maior que o Dudu. Hoje ele não pode entrar mais. Então, o pessoal falava, ó, Palmeiras é uma fase. Eu falo, ô fase demorada, né? Que maravilha de time, né? Obrigado, senhor. Geraldo, até uma próxima oportunidade. Abraço, Pedrinho. A hora o Alexandre te elogiando aí. A hora o Alexandre Castro. 18h31, produção.